Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Arthur Brás Santos e gente, por favor, deixa o like e se inscreva no canal agora pra você ganhar novos vídeos e gente, nós vamos fazer 4 coisas que nunca existiu no SSB2, no Simples Sandbox 2 vamos começar, a primeira coisa que nunca existiu no Simples Sandbox 2 é a furadeira que funciona, ou a parafusadeira isso é bom se funcionasse, caso você pode fingir que tá parafusando um trego, né galera? isso é top para fazer trollagens e algumas coisas, fingir que tá... se um jogador escutar barulho aí, ele vai pensar que você entrou, né galera? ele vai achar que você entrou, né galera? a segunda coisa que nunca existiu no Simples Sandbox 2 é o modo da roda dos aviões novos, da atualização nova, entrarem pra dentro isso é bom, na vida real também tem isso galera isso é bom, isso, caso você pode fazer um aeroporto bem realístico, né galera? olha que bonito, né gente? uma coisa dessa, mas galera... é muito top para fazer coisas e viagens bem legais a terceira coisa que nunca existiu foi esse negócio aqui, ó que se encontra no Space que ela abre, né galera? isso é bom, caso dá pra fazer outras construções legais para abrir e fechar, né galera? isso é bom para fazer casas legais e muitas aeroportos bonitas e muita coisa e muito mais a quarta e última coisa que nunca existiu no Simples Sandbox 2 foi a colherdeira funcional isso é bom, caso você pode tá cortando gramas e muita coisa legal dá pra fazer muitas coisas divertidas por aí e mais outras coisas bonitas e até mesmo modificações e isso é bom também para fazer fazendas realísticas também espero que vocês tenham gostado e tchau!